Oi meus amores, galerinha do meu Brasil Baranil, o que que eu tô fazendo aqui hoje no dia de domingo? Retirando o meu alongamento porque vem novidade por aí. Então, o que que eu vim mostrar pra vocês aqui agora nesse exato momento? Alongamento estraga as unhas? Se você fizer a manutenção e tudo direitinho, não queridos? Olha só, minha unha, ela sempre foi uma unha dura, minha unha natural. E ela segue firme. Retirei o alongamento dela agora. Dá falta essas aqui pra retirar, só lembrei agora de mostrar esse detalhe pra vocês. Eu vou deixar a foto ali no último. E olha o nivelamento dessa unha. Pega esse nivelamento, queridos. Ó. Bem certinho, ó. Bem niveladinho. Só fica mesmo a marca do crescimento. Eu vou deixar a foto pra vocês ali no próximo, tá bom? E bora aproveitar o domingo e depois eu mostro minha unha pronta. Beijo no coração de vocês. Pega esse outro detalhe que eu vou mostrar. Essa aqui eu já terminei de tirar agora. Essa daqui eu fui lixar o comprimento. Olha como ela é grossa lá embaixo. Agora presta atenção nessa daqui. Essa é ela sem o lixamento de comprimento. Ó, você pode ver que a ponta tá maior. Ó, vim mostrar aqui que eu lixei ela também. Só pra vocês não falarem assim, ó, tá inventando coisa. Não, ó. Ela tá toda grossa. Ela só é fininha na ponta. O ponto de estresse tem que ser grosso. Antigamente as pessoas faziam caroço aqui atrás, medonho, sem necessidade. Onde tem que ser grosso é a ponta e não catragues. Entenderam? Então, eu acho assim, se você tem alongamento, você tem que entender um pouco sobre ele. E fica a minha dica pra vocês. E fica a minha dica pra vocês.